Vasco, Vasco, Vasco! Porra! Aqui, Paltinho! Eu te amo, Paltinho! Vamos embora aqui, Paltinho! Vai, Paltinho! Paltinho! Vamos lá, Paltinho! Vai, nós vamos ver amanhã. Vamos ser que ele vai ter essa noite. Pra cá, Paltinho. Seleção sempre é um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da Seleção Brasileira, de ser campeão com a Seleção Brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo e com toda sinceridade é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. Meu objetivo principal é esse. É dar o meu máximo, me entregar ao máximo junto com os outros companheiros pra gente conseguir os objetivos em conjunto. O futebol brasileiro é muito competitivo, né? Você vê todos os times, a quantidade de jogos, a intensidade. Eu sempre tive esse sonho também, essa vontade de jogar o Campeonato Brasileiro por conta disso. E sim, eu acompanhava de longe. Sempre que podia, estava acompanhando o Vasco. Às vezes tinha diferença de horário, o jogo ficava muito tarde, não dava, mas estava sempre acompanhando e torcendo. Eu tive um período muito curto na fase profissional aqui no Vasco. E agora volto com 32 anos, jovem ainda. Mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vai acontecer dentro desse clube. A minha vontade era estar em campo ontem, já. Mas é claro que eu estava no meu período de férias, né? Como todas as férias eu treino, me dedico. Mas obviamente é diferente de estar com o grupo, jogando. Se depender da minha vontade e o quanto antes. O que é bom? 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 A gente vai ter isso aqui que já estava no meu período com o Sábado. Obrigado.